Meu Deus, parece que nessa aventura o Bebê-Aranha e o seu pai vão fazer manobras de bicicleta na selva selvagem. Fica no vídeo até o final pra você assistir esse vídeo incrível. Seu traíba! Abri um paraquedas! Meu papai nunca... Uau! Ele nunca vai me achar nessa pontinha. Aqui eu me escondo totalmente dele. Uau! Bebê-Aranha, o ZD de nós fazermos manobras de moto na floresta. Yeah, papai! Again? Eu acho que nós poderíamos fazer manobras de bicicleta na selva. Yeah! Pessoal, vamos brincar de bicicleta. Você gosta de andar de bike? Comenta aí embaixo. E agora, Bebê-Aranha, vamos andar de bicicleta. Eu só gosto de andar de bicicleta de rodinha. Bebê-Aranha, você tem que usar a bicicleta sem rodinha. Mas daí eu... Ai, papai! Não! Cuidado, Bebê-Aranha! Cuidado! Tá bom, tá bom. Coloca a rodinha pra você aprender. Depois você tira, tudo bem? Ah, não. Vou botar... Tá bom. Mas a minha rodinha não existe. Mas peraí. Eu tenho uma pequena dúvida. Se fala bicicleta ou bicicreta? Papai! Fala-se se bicreta. Bicileta. Bicicleta. Bicicleta! Bicicleta! Manobra de raio! Ai, ai, ai! Caí no rio, vou cair no rio, papai! Não, filho, não caia no rio. O Spiderman, seu pai, vai te salvar. Papai, eu estou de frente para o rio. E aqui tem muitos monstros perigosos Cuidado, filho O rio pode ser muito periculoso para você Eu cheguei numa rocha Eu também estou numa rocha, papai Cadê você, meu filho? Ah, eu estou perto do rio Eu também Sabe onde tem uma pequena cachoeira? Hum, pior que sei Vou ir diretamente para aí Uau, yeah Eu fiquei impensado Ai, papai, papai, papai Eu estou na cachoeira Uau, essa super cachoeira é incrível, filho E agora temos um desafio Como iremos atravessar do outro lado? É muito perigoso E essa água é muito gelada Papai, é bem ali Como que a gente vai atravessar ali? Já sei, eu tive uma ideia O que? Papai Não, papai, queimou a água Papai Eu vou ter que salvar o seu papai Ai, 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 socorro Essa água é muito puxadera Vem aí, papai Papai Ah, peraí, eu tenho teia Papai, você foi para o outro lado E eu estou aqui Filho, pelo menos eu usei minha teia E consegui me salvar, pelo menos Não, 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 não Peraí, calma aí Você está assistindo o vídeo até aqui Ainda não deixou o like E nem se inscreveu no canal Brick Games Cara do céu Você não sabe o que está perdendo Se inscreve aí embaixo Porque tem muito vídeo divertido por aqui, beleza? E agora bora voltar para esse vídeo louco Uou, e eu pulei na água para te salvar e não te achei Vem, 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 vem Yeah Yeah Papai Você caiu Yes Você caiu de novo Sem salvo Yeah Pessoal, nós conseguimos atravessar o riacho Mas tem um problema A minha bicicleta, ela saiu voando E eu acabei de encontrá-la Eu não encontrei a minha, papai E agora? Será que a gente consegue fazer uma coisa Um bem bolado E você vir na minha cacunda? Com certeza Ah Yes Yes Manobra de bike com o papai Vamos voar Vamos voar Vamos voar Vamos voar Vamos voar Uou Pessoal, aprendam a compartilhar Se seu próximo não tem um objeto ou um brinquedo Compartilhe com ele Exatamente O Homem-Aranha, que sou eu Divide tudo Porque o meu tio Ben Quando eu era menor Ele disse que o sonho dele sempre era ter uma bicicleta Mas na vila onde ele morava Ninguém prestava a bicicleta pra ele E ele não tinha dinheiro para ter uma Então ele ficou o resto de toda a sua vida traumatizado Por não ter a porcaria de uma bike E daí É isso que a gente ensina Se seu amiguinho não tem um lápis Sim, o que que custa você emprestar pra ele por um tempo? O que que custa você roubar de alguém que tem e dar pra ele? Ai, ai, ai Ai, papai Mas se o meu amiguinho não tem uma... Não, melhor não Filho, olha só Agora nós estamos em um lugar que pode ser perigoso Periculoso, papai Por que esse lugar escuro e apertado? Ai, porque o Thomas, o trem, amaldiçoado Ele pode estar ali dentro desse buraquinho Desse buraquinho? Se ele aparecer, nós estamos... Vamos espionar Calma, nós somos a tropa dinâmica É, é, é Mas isso que é fumaça Uhul Ah, ah Papapapapapapa Uhul 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 Yeah Pb Aranha, tira uma... Uma bike da sua boca Pra gente conseguir apostar uma corrida Nesse trilho Eu e você na selva Uou Um monte de bicicletas, filho Quantas? Por que que você nem fez assim, ó Que? Porque eu estava ocupado mexendo no menu O problema é seu Você tem que fazer isso, senão meu vídeo não fica realista Vamos, filho Corrida de bicicleta É assim que se corre de bike Eu tenho que ir pulando Papai, essa bicicleta é uma speed E ela corre muito Papai, corrida nos trilhos Essa parada de correr nos trilhos É super maneirinho Peraí, peraí, peraí O mistério iluminati Papai, o que é isso? É o Bruno Bert Dando uma sarrada no seu irmão Ali Prazer, karma, vida Felicidade Pleasure Prazer, karma e vida Felicidade, prazer, karma e vida Felicidade, prazer, karma e vida Uma maldita acontecendo Meu Deus O que que está acontecendo? Tá chovendo, filho Papai, eu fiquei preto Nossa, a gente ativou E tá chovendo A gente ativou alguma coisa no universo Mas enfim, pessoal Eu acho melhor a gente ir embora A gente vai vazar peito daqui Eu espero que vocês tenham se divertido com essa brincadeirinha Até a próxima E tchau 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 Tchau